Olha, vim falar pra você dessa super promoção. Conhece esse perfume aqui, ó? Perfume que é hype em todo mundo, perfume maravilhoso, bombástico, poderoso, super difícil de achar e quando acha, tá com preço mais de mil reais, tá? Mas na parceira aqui do canal, esse perfume tá muito abaixo de mil reais, tá com preço top, incrível, realmente, só que até o dia 17 de janeiro, tá? Tá aí, ó, coloca o cupom lá, vou deixar o cupom aí pra você, coloca o cupom e adquira o seu correndo, não perde essa promoção incrível desse perfume Strong With You Absolutly. Difícil de achar e quando acha, tá com preço estratosférico mais de mil reais, mas nessa promoção não está, vale a pena demais esse perfume pra balada, poderoso, potente, incrível, o aroma desse perfume é maravilhoso, gente. Esse é um hype, um hype justificado. Vou deixar o link na descrição do vídeo, deixar o cupom aí pra você aproveitar, somente até 17 de janeiro, corre e aproveita, coloca o cupom. Tchau, um abraço.